Quem tem um MEI ou quem é sócio de uma empresa é obrigado a entregar a declaração de Imposto de Renda 2023? Uma ótima pergunta, eu sou contador Altei Alves e você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para a MIC, Pequeno e Médio Empresa em todo o Brasil. Então, deixa o teu like aí, já se inscreva se você é empreendedor ou pretende empreender algum dia, combinado? Olha só, quando a gente olha essa obrigatoriedade de quem tem um MEI ou quem tem uma MIC empresa ou uma empresa de pequeno posto a declarar Imposto de Renda, isso caiu já há muitos anos. Então, hoje, quem tem uma empresa ou quem tem um MEI não é obrigado a fazer declaração de Imposto de Renda 2023. O que você precisa pensar? A obrigatoriedade está com base na sua renda. Então, se você ganhou mais de R$ 28.559, por exemplo, de ProLabore, você é obrigado a entregar. Se você ganhou mais de R$ 40.000 isento com distribuição de lucro, você está obrigado a declarar. Então, por si só, de você ter uma empresa, de você ter um MEI, não te obriga a fazer a declaração de Imposto de Renda. Altair, eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso, eu quero aprofundar mais na declaração de Imposto de Renda. Eu quero saber tudo, todos os detalhes, cruzamentos, tela a tela que a Receita Federal faz. Primeiro link na descrição. Altair, eu tenho dúvidas, eu tenho uma situação que é muito particular, eu tenho dúvidas. O que você pode fazer? Você pode fazer uma consultoria direto comigo também, o segundo link na descrição. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.